Carnaval tá chegando Vai encher de gente, vai ser aquela fulia, aquele calor E você não sabe tocar nem um axé? Deixa que eu te ajudo com esse clássico aqui, ó Eva, Eva, o nosso amor na última... E aí, meus meninos! Eu sou Caíco Antunes e hoje é dia de aula simplificada de Eva Ou minha pequena Eva Na versão da banda... Eva Exatamente, da banda Eva Eu digo versão porque essa música é originalmente de um artista italiano chamado Humberto Tosi Acho que é assim que fala o nome dele Me conta aqui nos comentários se você sabia disso Duvido! Ó, eu tentei simplificar ao máximo o arranjo Tudo que você precisa aprender vai aparecer na tela enquanto eu estiver tocando a música toda Então, fica esperto! E é claro, se mesmo assim você tiver dificuldade de tirar a música Fica tranquilo que lá no final da aula eu te ajudo, eu tô aqui pra isso Quem tá comigo hoje é o violão Rosine RX216 e o afinador Nexus da Dadário Timaço, né? E só mais uma coisa Me ajuda com uma parada aqui Tá faltando axé na sua vida? Então deixa aqui nos comentários sugestão de uns axé bão Que é pra gente ensinar vocês, beleza? Isso ajuda a gente demais Agora, enquanto você está vendo a aula, eu vou pentear o bigode do Ernesto Meu amor, olha só, hoje o sol não apareceu É o fim da aventura humana na Terra Meu planeta Deus, fugiremos nós dois Arca de Noé Mas olha bem, meu amor O final da Odisseia terrestre Sou Adão e você será Minha pequena Eva, Eva O nosso amor na última astronave Eva, além do infinito eu vou voar Sozinho com você E voando bem alto Eva, me abraça pelo espaço de um instante Eva, me cobre com teu corpo e me dá Meu amor, olha só, hoje o sol não apareceu É o fim da aventura humana na Terra Meu planeta Deus, fugiremos nós dois Correio de um instanteirlas E voando com você é um meio do ano Para melhor, né? E voando bem alto, foi a beleza mais nada Ele não é a ignorância, mas olha bem, meu amor O final da Odisseia terrestre Sou Adão e você será Minha pequena Eva, Eva O nosso amor na última astronave Eva O nosso amor na última astronave Eva Além do infinito eu vou voar Sozinho com você E voando bem alto Eva me abraça pelo espaço de um instante Eva me cobre com teu corpo e me dá A força pra viver E pelo espaço de um instante Afinal não há nada mais Que o céu azul pra gente voar Sobre o rio Beirute ou Madagascar Toda a terra Reduzida a nada, nada mais A minha vida é um flash De controles, botões, antiatômicos Mas olha bem meu amor No final da odisseia terrestre Sou Adão e você será Minha pequena Eva Eva O nosso amor na última astronave Eva Além do infinito eu vou voar Sozinho com você E voando bem alto Eva me abraça pelo espaço de um instante Eva me cobre com teu corpo e me dá A força pra viver Minha pequena Eva 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 O nosso amor na última astronave Eva Eva Além do infinito eu vou voar Sozinho com você E voando bem alto Eva Me abraça pelo espaço de um instante Eva Me cobre com teu corpo e me dá A força pra viver Minha pequena Eva Oh, legal demais essa música, né? E ó, pra gente tocar ela toda A gente vai precisar de dois ritmos E cinco acordes Que são esses aqui, ó Se liga O Ré maior O Si menor Sol maior 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 Eu tentei simplificar ao máximo E deixar o ritmo com um swing super legal Agora vamos dar uma olhada na introdução Pra eu te mostrar como é que esse ritmo vai ficar Olha só Ó, turma, esse ritmo aqui é uma sugestão, tá? Se você quiser depois de aprender ele Aprimorar do seu jeito Fica à vontade Nós vamos treinar com o metrônomo a 70 bpm O andamento que eu gravei a aula Ele tá a 106 bpm, tá? Só pra você ter o parâmetro aí O ritmo que a gente vai usar Vai ficar assim, ó Dois, três, quatro Vamos lá, a gente começa com um toque pra baixo E depois são suscetíveis toques alternados Ó Dois, três, quatro Totalizando, são oito toques alternados Que a gente começa com pra baixo Só que depois desse primeiro toque A gente dá uma pausa Bom, ó Eu vou te dar uma sugestão de contagem Já que a gente tá com o metrônomo Pra facilitar o entendimento desse ritmo A gente vai contar assim, ó Um Dois Ó o ritmo Três Quatro Um Tá dois E três E quatro E 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 Nesse tipo de situação Te ajudar cantando o ritmo desse jeito Vai te dar uma noção Do tempo de execução dele Beleza? Agora Bom, esse ritmo que eu acabei de te mostrar A gente vai tocar ele duas vezes No Ré E no Si menor E uma vez Nos demais acordes Na primeira parte tem um ritmo novo E eu vou te mostrar ele agora Olha só Basicamente esse é o ritmo São dois toques pra baixo E depois uma batidinha nas cordas Ó E aqui eu vou fazer basicamente igual eu fiz com o primeiro ritmo que eu te mostrei Eu vou te mostrar o entendimento dele dentro do tempo Dentro do metrônomo Lembrando que aqui a gente tá com o metrônomo a 70 BPM Eu vou tocar ele primeiro e depois eu explico Segura, ó Um Dois Três Quatro Um O segredo desse ritmo é entender o tempo que a gente vai tocar ele Então Eu vou te mostrar, ó Eu vou te mostrar na contagem Um Dois Três Quatro Um Dois E Três Quatro E Um Dois E Três Quatro E Um Essa é a contagem desse ritmo O primeiro tempo a gente vai ficar em pausa, em silêncio Mas só no primeiro tempo Dali pra frente acompanha o ritmo nessa pegada Ó Um Dois E Três Quatro E Um Dois E Três Quatro E Um Trena Com esse pensamento Fazendo essa contagem Até você mecanizar esse movimento E bora treinar a troca de acordes Pra te ajudar no desenvolvimento desse ritmo também Se liga, ó Dois Três Quatro Um Bom Bom, essa é a sequência da primeira parte E a gente toca ela duas vezes A primeira vez é igual eu te mostrei aqui E na segunda vez rola uma variação no último ré maior E também aparece o si menor Como outra variação Vai ficar mais fácil eu te mostrar Eu vou tocar o último ré e o último mi E você vai entender, ó Três Quatro Um No ré a gente vai tocar o ritmo uma vez completo E depois uma vez só os dois toques pra baixo Então E no mi São dois blocos De oito toques pra baixo Então É uma variação simples Mas que precisa ser Bem treinada, tá bom? Essa variação prepara pro refrão da música No refrão a gente segue tocando igual na introdução Só que agora o ritmo repete duas vezes no lá maior Depois tem a primeira parte de novo Igual você já viu E aí o refrão de novo E aí vem a ponte Que tem uma variação no ritmo Vamos ver isso aí? Olha só Aqui tem muita informação Mas é a informação que você já conhece Tá bom? Vamos por partes Primeiro No refrão A gente fica repetindo essa sequência aqui Três Quatro E bom Agora que você já treinou esse ritmo Eu vou te deixar uma dica No último toque Que você der No último toque pra baixo Você acentua esse toque E aqui você tenta pensar o seguinte Quando você for tocar pra baixo Tenta mirar nas graves E quando você for Tocar pra cima Tenta mirar nas agudas Pra dar uma coloração diferente pra esse ritmo Ó Um Vou pegar o lá aqui Três Quatro Entendeu? Bom Seguindo adiante Aí Dentro desse ponto É só você seguir a cifra Que tem a primeira parte Igual você já viu E aí o refrão de novo Igual eu acabei de te mostrar E a ponte Aqui na ponte São oito toques pra baixo Por acorde E um toque só No mi menor Que fica assim Ó Um Dois Três Quatro E aí depois dessa ponte Rola a segunda parte da música Que a gente toca igual a primeira E se você quiser Tem um ataque que a banda faz Naquela parte da música que fala Minha vida é um flash Bom Deixa eu te mostrar Que vai ficar mais fácil você entender Ó Dois Três Sob o rio Beirut Ou Madagascar Toda a terra Reduzida Reduzida Nada mais Agora Ó Minha vida é um flash E a gente segue tocando o ritmo normal É só ter atenção Nesse trecho Se caso você quiser fazer Esse ataque Esse arranjo Que a banda toda faz junta Se não É só seguir tocando o ritmo Padrão mesmo Que vai dar certo Contar uma coisa pra você Fiquei triste Penteei o bigode do Ernesto Do Ernesto não penteou o meu Ele tem braço pra isso Ele podia Enfim Se você tá afim de aprimorar Os seus conhecimentos no violão Dá uma olhada no Cifra Club Academy Lá é o lugar pra isso Eu tenho certeza Que você não vai se arrepender Não esquece de curtir as nossas redes sociais Arroba Cifra Club E o da casa E arroba Caico Antunes O meu E agora Bora estudar E deixar essa música lindona Um cheiro pra vocês Bons estudos E com Deus